Veola nu Frente a mí Anhelo ver tu gloria como Moisés Destellos de luz Tu voz destruento Pero no temeré No temeré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Estou a sombrar Perdido em Tu mirar Caminaré em Tu presença como Jesus Me rodea Tu gloria E asombrando estou Pero no temeré No temeré No, no Muestra Tu gloria 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 Quiero ver el rostro de mi alma Muestra Tu gloria Aleluia Aleluia Veo la luz 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 E entra a ti Não temerei Não temerei Não temerei Mestra a tua glória Mestra a tua glória Mestra a tua glória Mestra a tua glória Jesus, quero ver o rosto de meu amado Senhor Quero corra a Sua presença Donde é a minha vida? Quero ver o rosto de meu amado Senhor Quero corra a Sua presença Donde é a minha vida? Pertenesco a Ti 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 Quero verte, verte amado Muestra tu glória 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 Obrigado.